Deixa eu chamei a novinha pra dançar piseira Aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na catraca Bota no talento essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Deixa eu chamei a novinha pra dançar piseira Aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na catraca Bota no talento essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra 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 Bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui pra 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 Bunda pra lá, bunda pra cá Pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Eu chamei a novinha pra dançar piseira Aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na catraca Bota no talento essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra 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 Bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui pra 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 Bunda pra lá, bunda pra cá Tô ficando pirado vendo ela rebolar Que que nos júnais, cê tamo pícina, da onde? Que que nos júnais, cê tamo pícina, da onde?